Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogolivre, galera, aqui quem vos fala, Gabriel Marquetes. Estamos de volta aqui com o nosso Dirt 4. No último vídeo aí finalizamos nossa série global de Rally, finalmente conquistamos, vou mostrar aqui, 100% do Rally do jogo. Somos pró aqui no Rally, realmente a gente fez uma campanha muito legal no Rally. E agora a gente vai começar alguma outra dessas três tipologias de corrida aqui. Ou o Rally Histórico, ou o Rally Cross, ou a Land Rush, que são os camaradotões muito loucos. Eu que vou ser sincero com vocês, eu estou bem curioso para fazer Land Rush. Provavelmente nós vamos fazer Land Rush, tá? Só que antes, vamos aqui no nosso time e vamos dar uma olhada nos nossos patrocinadores, ver se tem algum que já pulou fora para a gente botar outro. Dá uma olhada aqui. Deixa eu carregar. Vamos ver. Belezinha. Jogo Livre Team. Sponsors. Aqui, ó, um já pulou fora. Acabou o contrato dele, vamos botar outro aqui. Olha aí, cara, Sponsor nos patrocinando. Eu adoro Sponsor. Vamos de Sponsor. Ah, deu conflito. Droga. Tem que ir essa JRM. Vamos lá, JRM então. Foi. Beleza. Estamos bem patrocinados. Brembo. Ah, tá show de bola. Vamos voltar aqui. Vamos ver a nossa equipe. Ó, tem um lugar vago aqui para o engenheiro. Meu Deus, 80 mil. Tá louco? Cara, eu quero pagar no máximo 8. Vamos ver. 42, 39, 28. É. Tem que ser esse aqui mesmo. 42, 39, 28. Bora. Contigo mesmo. Botar 2%. Vamos ver. Aceitou. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos ver aqui nossas facilidades. Porque é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para ver um negócio. Veículos, garagem. Quantos carros nós temos? Nós temos 8 de 8. Então nós vamos ter que comprar um carro novo para participar dessas novas corridas. Só que a gente vai ter que vender um, né? Porque, deixa eu ver quanto é que está para... Para botar uma garagem maior. Cadê a garagem? Garage. Vamos ver. Está 250 mil. Está caro, hein? Quanto é que está o carro? Vamos ver. Se a gente for comprar um carro zero da... Vamos ver o de Land Rush. Quanto que está? 300 mil. 400 mil. Os cartezinhos mais baratos. Tá, dá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos melhorar nossa garagem. Vamos... Opa, não é aqui. Facilidades. Garage. Vamos pular para 15 carros. Bora lá. Aumentamos aqui nossa garagem. Estamos tranquilão. Vamos ver aqui nossa garagem agora. Aí. Agora sim. Estamos com bastante vaga. Agora nós vamos lá. E aí? Vamos Land Rush? Estou curioso. Hum... Aí nós vamos começar bem... Bem podrezinho, ó. E eu achei que a gente ia começar de Land Rush, né? Bom, vamos de... Bom, vamos de... Vamos de carrinho mais barato. Cross Kart. Vamos comprar um... Espera aí. Cross Kart. Speed. Car Extreme. Parará, parará. Beleza. Vamos comprar aqui o nosso Cross Kart. Opa. Volta um. Veículos. Dealership. Cross Kart e Bug. Quanto é que está o Cross Kart zero? Ahn... 120 cavalos. 300. E... 12 quilos. 6... Ó. Bem interessante, cara. 600 cilindrados. É, motor de moto. 18 mil novo. E quanto é que está usado? Está 16. Ah, não. Pegar o novo, né, galera? Vamos pegar o novo aqui. Kart Cross novo. É nosso. O jogo livre tinha aí, ó. Tranquilão, tchê. Beleza. Vamos lá, então. Vamos aqui para o nosso Land Rush. Vamos começar com o nosso... Cross Kart muito louco, rapaz. Vamos ver a dificuldade aqui. Aí, dificuldade competente. Restart zero. Auto Reparse off. Antlock Break System. Cinco. Um. Manual Sequencial. Beleza. Eu acho que é isso aí. O nosso carro está ali. Beleza. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Vamos ver o que vai dar. Primeira vez que a gente vai correr aqui nessa pista. Não conheço a pista. Não conheço nada. Vamos lá. Dei um tempo para a gente se adaptar, né? Ainda mais que a gente está de volante novo também. Circuito. Primeiro circuito que a gente vai fazer aqui no Dirt 4. Vamos fazer um practice aqui. Antes. Até para a gente... Até para a gente ver aqui o... Ó, o volante... Espera aí que eu vou ter que arrumar o volante aqui. Espera aí. Aqui. Consegui arrumar agora o volante igual. Ele é a 540 graus. Acho que é o que é. Que loucura, velho. Que loucura, meu Deus do céu. O que é isso? Espera aí que eu não sei... Ai. Espera aí que eu não sei se está gravando. Espera aí. Está gravando. Vamos lá. Ai, 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 ai. Espera aí que lado que é. Aqui. Nossa, velho. Nossa, velho. Ah, meu Deus. Cara, é bem complicado. Bem complicado. Ai. Meu Deus. Meu Deus, cara. Nem um tempo, né, galera. Primeira vez que a gente está correndo aqui. De... E carro é muito forte. Nossa, ele perde muito a traseira. E essas grades atrapalham a visão também. Que loucura. Nossa. Nossa, velho. Nossa. Oi. Como que ovelho está? Ai, ai. Meu Deus, cara. Eu não vou conseguir ganhar isso aqui. Nossa, velho, é muito forte, cara. Tem muita potência com pouco peso. Hmm. Certo? Ah, isso é seu último aqui. Ah, isso é sua última sådanha. Ah... Ceará! Ah, isso é seu último aqui. Tem que ir mais na manha, senão eu não consigo fazer nada. Ah, demos as 10 voltas que podia, eu acho. Ficar todo sujo. Beleza, né? Vamos ter que ir pra corrida agora. Será que a gente já dá um up no carro aqui? Eu acho que era, sim. Vamos dar um up aqui. Mola, dumpers, freios, marcha, diferencial, embreagem e o motor também, né? Foi tudo. Vamos ver o que vai dar aí. Vamos pra corrida, primeira corrida. Tô nervoso, vamos ver o que vai dar. Vamos ver qual é que vai ser. Nosso carro é muito louco aqui, meu. Motor de moto, 600 cilindrado. Aí, aí, aí... Tá na frente, tá na frente! Cara, eu não acredito que a gente tá na frente. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! Ai, eu só não posso mudar! É que se é difícil pra gente, tem que ser prédio. Ai, ai meu Deus! Meu deus, 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 cara, eu só vou botar aqui os dois, cara, você no frente, oh, velho, o que que é isso, meu, é louco? Carrega o caminho, você vai voltar, cara, olha o que o cara fez, ele deu um totózinho ali do lado. Bom dia, eu busco eles, hein, vamo lá que eu busco. Mais um pouco. Ai, 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 ai. Tem mais motores, mais carro que eles. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Olha aí, olha aí. Vai, 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 vai. Um segundo, bom trabalho! Ah, cara, a gente conseguiu um tiro em segundos, ó. Que droga! Oh! Muito estranho, velho. Muito difícil. Tem que se adaptar aqui. Vamos pra final. Terceiro lugar a gente vai largar. Vamos reparar o carro aqui. Ah, bem pouquinho coisa. Tô tranquilo. Vamos lá, vamos pra corrida. Bora lá. Tô nervoso, rapaz. É muito difícil a tocada. Tem que pegar. Primeira vez que a gente tá correndo. Deu de esconde também. Foi. Fiz, né. Nossa. Freia, freia, freia. Ai. O cara tem que cuidar do acelerador, velho. Eu tenho que... Ai, 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 ai. Não, 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 não! Boa, tá brag 같은 Beverly Pam? Não faz assim, não faz assim. Não faz assim, não faz assim. Eu tenho que... Não, não, não. Eu tenho que concentrar agora. Que deu uma cagada grande. Vai atingir. Vai atingir. Vai atingir. Vai atingir... Vai atingir. Vai atingir. Vai atingir. Ai, caramba. Vamos lá. Dois gols. Vai atingir. Veja a traseira do carro. Veja a traseira do carro. Não se perguntei. Que coisa não é? Ainda com ele, mano! Freio, freio, freio! Aí, boa! Vamos lá! De boa! Tiro o pé! Ai! Tiro o pé! Vamos lá! Você está em posição? A última volta. Continua a puxar. A gente tá com um carro muito melhor que eles, cara. A gente chegou em quase o último. A gente foi muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Vamos continuar aqui. Sétimo lugar. Que droga. 16 pontos. Bom, faz parte, né, galerinha? Primeira vez que a gente tá correndo. Nossos patrocinadores também não gostaram nada do que a gente fez. Com certeza não. Ó, a não ser o 2. Então nós vamos ter que melhorar isso aí agora na próxima. Bastante. Porque senão vai ficar feio o negócio pra gente aqui. Vamos continuar. E... E é isso, galerinha. Vou finalizando o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. Próxima etapa de baja no México. A gente vai ter que dar uma... Melhoradinha aí na... Na configuração do kart. De repente a gente jogar o freio um pouco mais pra trás. Ou bastante mais pra trás. Pra quando a gente frear, não perder a traseira. Porque ele tá travando as rodas da frente e a de trás vai. Então é isso aí, galerinha. Se curtiram, não esquece de deixar o seu like, seu comentário. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever pra não perder nenhum vídeo. Próximo vídeo, já sabem. Vamos de muito louco aqui de kart. Estamos pegando o jeito de kart. Não se preocupe. A gente com certeza vai melhorar. Ainda mais que, vocês já sabem, eu tô de volante novo. Tô me adaptando ao volante novo. E ainda mais que agora a gente trocou de categoria de corrida aqui no Dutch 4. Com um carro completamente diferente. Um protótipo, um kart, né? Um chassi tubular. Bem diferente do que a gente tá acostumado. E correr em circuito também. Beleza? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Grande abraço. E até o próximo vídeo, galera. Falou! Fiquem com Deus.